Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sítio Floresta Vida Boa. Para quem não me conhece, sou Marilete Rodrigues e tenho o prazer de receber vocês aqui no nosso canal. Espero muito que você venha acompanhar o nosso trabalho até o final, deixando aquele joinha maravilhoso, se inscrevendo no canal se não for inscrito. Hoje eu vou estar apresentando para vocês uma receita, uma receita de uma canjica de milho verde. Algumas pessoas chamam em outros nomes, né? Cural. Nós conhecemos como canjica. Pessoal, estou aqui com 10 espigas de milho já descascada, né? Limpei os felinhos. Vou estar agora removendo esses caroços de milho, né? Aqui com a faca, aqui nessa bandeja. Vou tirar todos eles e depois eu volto com vocês, né? Daqui eu vou fazer uma receitinha bem gostosa, acompanha aí. Vamos ver o que é que eu vou fazer com esse milho, tá bom? Já estamos aqui com o milho de bolhado, né? A gente fez o serviço na faca, aqui são 10 espigas de milho. Para a nossa canjica, a gente vai fazer conforme a precisão da pessoa, a quantidade, né? Então, para essa receita temos 10 espigas de milho, para um litro de leite, uma xícara de açúcar e uma pitada de sal, que é equivalente meia xícara, ou meia colher de chá de sal, né? Esses são os ingredientes básicos, né? Algumas pessoas botam leite de coco, né? Canela, cravo, é o gosto, né? Opcional. Para mim, é somente esses ingredientes aqui. Eu vou estar batendo no liquidificador esse milho, junto com o leite, também vai um pouquinho de água. Talvez seja um meio litro de água, para não ser só o leite, né? A gente tem que deixar a canjica dando uma consistência boa. E aqui, vamos, para bater agora no liquidificador. Coloquei o leite e o milho por cima. Já foi batido, agora eu vou estar aqui, passando nessa peneira. E vou, depois, bater o restante, para peneirar de novo. Aí, se houver necessidade, a gente vai estar usando um pouco de água, para aproveitar mais um pouco dessa... do que ficou aqui nesse bagaço, certo? Vou fazer aqui e volto com vocês. Olha, eu já bati todo o milho, né? E peneirei. Aqui, eu usei o litro de leite e mais ou menos meio litro de água, que eu peguei um pouco de água, passei no bagaço e dei mais uma batidinha levemente, para coar, para tirar o restante que fica, né? Por mais que a gente coa, não espreme bem na hora de peneirar, mas fica. Aí, agora, aqui está o açúcar. O sal eu coloquei em cima do açúcar, que eu não bati essa aqui, né? Eu vou estar colocando aqui dentro. Vou mexer, bem mexidinho, antes de levar ao fogo. Para que dissolva, né? O açúcar e o... Eu não coloquei lá, isso aqui, a pessoa pode estar colocando também para bater. Mas, como eu ia peneirar, né? E também, ia ficar mais pesado. Aí, quando você certificar que já está bem dissolvido, é hora de levar ao fogo. Tá bom, pessoal? Olha, aqui, quem quiser estar colocando leite de coco, ao invés de colocar água, você coloca o leite de coco, tá bom? Fica a critério da pessoa. Eu não vou colocar o leite de coco, somente esses ingredientes que eu já passei para vocês. Agora, eu vou levar ao fogo. Aí, vou mexer em fogo baixo, tá? Até ele vir cozinhar todinho. Agora, aqui, eu vou estar mexendo. Até ele vir cozinhar bem direitinho, essa massa vir cozinhar. Falando aqui para vocês, que o meu milho era um milho mole, né? O pessoal vende milho pronto para comer cozido. Então, o milho não fica bem no ponto para canjico. Mas, vamos ver aqui. Quando eu estiver cozido aqui, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Continua mexendo, rapidinho, para não empelotar. Já está começando uma consistência, dá uma consistência mais grossa, mas não está cozido ainda. Quando estiver cozido aqui, já em fervura, soltando da panela, é que vai estar bom. Aqui, a canjica já está no ponto de tirar, ó. Já cozinhou bem. Agora, eu vou tirar para levar para uma travessa, né? Para uma refratária para estar esfriando. Despejando aqui a canjica, né? Ela fica um pouco fina mesmo. Vamos esperar esfriar, para ver a consistência. Como eu falei, milho novo, não deixa aquela canjica bem... Não está a canjica com uma palmonha. Não consegue ficar mais consistente, porque a massa é molinha. A gente vai deixar esfriar, e depois a gente volta para ver se dá corte. Mas a canjica, para mim, tanto faz ser mais fina, mais grossa. Para mim, tudo está gostoso. Já está bem fria. Você vai aqui me acompanhar, compartilhar junto com você, e a gente vê se vai dar um corte. Mais importante que a canjica, seja ela consistente ou não consistente, o sabor não diferencia. Vamos ver aqui, vou estar cortando. Pelo que eu vejo, ela está um pouco mole, né? Mas, como já falei, de todo jeito ela é boa. Não é necessário você fazer uma canjica, para que ela decote. A gente come a canjica fria, ou quente, morna, né? Eu como de todo jeito. Às vezes eu como, na hora que tiro do fogo, e ela fica naquela coisa bem pastosa, né? E eu gosto muito. Mas gosto dela gelada também. E venha a ficar assim, ó. Nessa consistência, tá vendo? A minha não está tão firme. Então é isso, pessoal. Está aqui a minha canjica. Vou agora apreciar. Espero muito que vocês tenham gostado, e deixe aquele joinha maravilhoso, tá? Obrigada pela companhia. Fique todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!